A população pode ficar tranquila. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, rompeu relações com o líder do governo na casa, o deputado-major Vitor Hugo. A repórter Juliana Lopes está no Congresso Nacional. Vamos para lá falar ao vivo com ela. Boa noite, Juliana. Qual foi o motivo do rompimento? Boa noite, Raquel, e a todos que nos assistem. O SBT Brasil apurou que houve uma discussão durante a reunião de líderes na Câmara que debatia a pauta da semana. Rodrigo Maia teria interrompido os comunicados para fazer uma reclamação sobre a postura do líder do governo na casa, o major Vitor Hugo, e afirmou que é alvo de ataques constantes. Já o deputado major Vitor Hugo rebateu as críticas e reclamou não ter sido convidado para as últimas reuniões na casa de Rodrigo Maia. No fim da tarde, o porta-voz do governo afirmou que o presidente Bolsonaro confia no trabalho do líder do governo. Otávio do Rego Barros afirmou ainda que o presidente Jair Bolsonaro não comentou o rompimento entre Rodrigo Maia e major Vitor Hugo.